O que realmente é uma ação, afinal? Basicamente, uma ação é a menor fração do capital social de uma empresa. Atualmente, você pode comprar uma única ação, que seria a menor fração do capital social de determinada empresa. E através dessa única ação, você já se torna acionista dessa empresa. Existem diferentes tipos de ações disponíveis na Bolsa de Valores. Porém, cada tipo de ação possui características específicas que você precisa conhecer antes de começar a investir o seu dinheiro em ações. Elas são divididas em ações de duas categorias. As ações ordinárias e as ações preferenciais. Logo, quando você começar a investir na Bolsa de Valores, você vai encontrar esses dois tipos de ações.